Já não me importa quando sais E não importa a distance porque não somos normais No espelho da minha cama tu viste que somos iguais A luta com os meus demons porque pra mim são reais Se eu não atendo sei que vais Pra outro lado mas eu não quero saber mais Porque vemos a lua debaixo do mesmo sky Então vai baby, bye bye Bom, deixa eu puxar Ei, ei E dá-me o tron no meu meio Mata-se cais no trem E dá-me o tron no meu meio Mata-se cais no trem E vem no ovo Mata-se cara Univeste cara Hoppo, oppo Eu vim dar revisão Eu vou-te ganhar isso é anti-visão Entende agora mano como eu faço irmão És inspiração, tiro a respiração Porque eu parto da tua inspiração Minha geração Tô até a falar antes da anti-visão Só que agora eu vou-te provar Que não vaves na improvisação Tás a entender agora meu Tropa, tu vais perder com as panes Eu já sabia que tu ias perder Foi uma visão que eu tive antes Só que entende agora que eu já te mato agora mano Sabes que isto é roda pé Tito tanto a pancha tipo avalões Sabes que eu sou mesmo mano ao capé Entende agora que é culpé Carro-co-pé porque ele é sinteto E hoje mano ai tanta tanta bala Para o teu teto fica céu aberto Mano ao capé Tás a entender que agora tu testa Eu até o mano ao capé Que hoje acaba com o pé na testa Tás a entender a minha tropa Porque aqui é Itéria Porque tu és mano ao capé E eu gosto de jantar no cupé Ele é só que entende agora mano Que eu dou o golpe de fada Ando sou silva, parto a tíbia Só que agora mano eu estou joelhada Entende agora Ajoelhada na tua cara Porque agora eu dei com a rótula Só que agora mano eu estou rimóvia E como sempre a velha é meio cómica Dá ajoelhada Só que eu acho que vais aleijar Então se tu queres treinar Ajoelha para que aleijar Tás a entender na minha tropa Então ajoelha para que aleijar Só que ajoelhas à frente de um Deus E quem ajoelha vai tem de mamar Só que entende agora meu mano E esse agora é que foi o teu erro Porque agora eu sou teu inferno E que aleijar agora é no ferro Candelado agora mano eu já mando Boxista tipo sou poligista E vejo que agora eu mando A minha rima cá é alto a turista Tás a entender que aleijar é no ferro Então agora eu dou-te corvo Eu acho que tu vais levar dois gero Tás a tentar aleijar aqui no ouro Tás a entender na minha tropa Porque aqui Um gajo te mata Tu não acabas com o bronze Nem com o gorro Nem sequer com a prata Muito slow Para o suíci Uuuuuh Para o ricas Uuuuh Ok vamos para cima para o suíci Vamos para cima para o suíci Para o suíci ok Para o suíci aqui Hágo espoca mais bem 3 4 1 Ricas 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 Vamos para cima para o ricas Ok 1, 2, 3 4 Si Porque ricas é o primeiro round Tudo que vai aí PORQUE É Água 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 Anesso A-na 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 Essa vál-la a pena Então 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 Tu para A-na To-lis A-na 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 Aça A-na 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 Pô, bata ele, carai, bata ele, carai, Universo, carai, bota ele, carai, Universo, carai, Popo, popo, rap! Não sei se já mandaram esta, se vai ser uma dica clichê, mas se tu te chamas Rafa, porque é que no colar tu decidiste ter um T? Tu decidiste ter um T? Ah, já me estou a entender contigo, é que eu decido o teu um T? Tá, 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 tá escondido. Ok, só que agora entende que eu agora tenho a rima em mente. Vou falar agora da tua roupa, tu tens o FIF que nunca é, Só que este 50 aqui não sente O rap que eu mando, quando eu mando Tipo agora Ló, espalho os hermanos Que eu agora tomo o meu break, embedo a tua rima Fede, então já mato o mano 50 cent no cap, no cap Mas eu acho que isso é mentira Porque se tu olhares bem para o meu cap Não é o 50 cent tropa, é Mona Lisa Estás a entender a meu tropa Então conto o que acontece depois Isto não é um quadro, só de 50 cêntimos Tal como a minha mente estão 4 milhões Só que entendo agora, é lá do bobo Só que agora mano, eu sou mesmo um rio pardo É a Mona Lisa, então ora a minha rima Que eu agora, a Mona Lisa vai ser roubado O quadro, vai ser um golpe de estado Porque agora mano, sabes que eu já retorno Porque agora eu voltei a tripular Tipo a carro de GTA, a passar-te com os entornos Só que isto é imprevisto freestyle Estás a entender que aqui se distingue E vai ser mesmo ao estilo do Louvre Que eu vou fazer mesmo o estilo livre Estás a entender na meu tropa Porque aqui, não és MC Já que eu estou a fazer o estilo livre Para alguém que livre o suícito aqui Só que entende agora Eu mando a rima e tu só vais e não vá Tipo agora mano, tu falas é do Louvre Só que agora é a nova temporada do Lupin Vá na Netflix Olha e entendo que eu nem passo na Blitz Tu estás na Matrix e no erro Só que agora mano, é frito Eu não vi o teu nível Vá no olho do Raditz Eu também não vi o teu nível Apesar de tu falas da temporada do Lupin Eu até tentava ver o teu nível Só para ver melhor eu precisava do Lupin Exato, estás a entender na minha tropa Porque aqui eu acho que isso é óbvio Só que o teu talento é microscópio Eu acho que para eu precisar é de um telescópio Precisas de uma lupa Só que agora mano, olha que aqui é óbvio Preciso de uma lupa e não é a minha culpa Do teu rap não esclarecer agora o mricobrio Entende agora a dicção é fudida Mas geral entende-se, mas geral sente-se Porque eu mando a rima e agora sabes que o puto sempre manda Porque agora sabes que com as rimas mano ele fere Dois mais um Dois mais um Dois mais um Para o Ricas Vamos para o Suisse Ricas Suisse Vamos para cima para o Ricas Vamos para cima Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Dois mais um 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 Três euros Acho que eu mando ali Avisa As vices Estão prontos? Estás bom? Estás Estou-te a uma delas-me aqui. Burecas de águas. Já? Bora, bora. Espera aí. Top, top. Mata-te cais no drill, então avisa aos vagabundes. Fuga no canil, bora-te cais no drill, bora-te cais no drill e vem no voo. Vão bater de cara, uniu-vos caras. Pau-pau, pau-pau, ra! De uma batalha foi uma merda esta é para compensar. Só que sou-te professor, estou-te a ensinar como pensar. Estás a entender meu trofa? Plata é aberta, porque quem rima és tu. Essa merda não está mais aberta só que toco. Só que entende agora mano como eu já mando o meu foo. Tu também falaste que lhe ensinaste, ele também falou e olha como acabou. Entende agora que tu manda rima e nas uma envergonha porque é once. E hoje o capitão da Red Bull vai ser queimado no touro de bronze. Capitão da Red Bull, estás a entender? Então vou-te matar. E onde é que ele chegou? Ele chegou onde tu não conseguiste chegar. Exatamente, estás a entender? Porque aqui tu falaste à toa. Então e afinal, quem é que vai estar no Nacional em Lisboa? Só que eu não vou parar, estou aqui para constar. E ele também está a elevar. Então agora respeito a responsabilidade e tu não tens habilidade. Eu não cheguei onde ele chegou, só que agora eu já digo irmão. Não cheguei onde ele chegou, mas estou aqui também para aumentar o cifrão. Óbvio que estás para aumentar o cifrão, estás a entender que eu já mando a rima. E quando mando a improvisação eu estou também. Estou para aumentar a tua autoestima, não é só a minha. Estás a entender que agora eu não estou de luto. Porque se eu comecei a rimar não foi só por mim, também foi pelos putos. Só que entende agora que desta história mano já estou a par. Queres inspiração na respiração sempre que eu te vejo mano a rimar. Motivação no meu coração, eu sinto o Manoel a pulsar. E abreviação eu estou de castração e agora eu vim-te para matar. Óbvio que vim-te para matar. Fico feliz por sentires no coração. E há a palha de gente como tu que me sente que eu ainda saio campeão. Estás a entender a minha tropa porque aqui a rima nunca é decorada. Muito obrigado sem tis essa dica porque sem ti tropa não era nada. Só que eu nunca meti a carroça à frente dos dois. Porém estou queimado todas as florinhas e mandado um improvisa para os dois. Porque eu estou-me a cagar para qualquer visto. Porque eu estou-me a cagar nunca ao visto. Com a rima mano sabes divir-te e tu sim deste batalha nisto. Batalhão, batalhão, batalhão. economies e princípio atrasrão que era bem Amher euaugo eu e